Já faz um tempo, desde que eu estava na prefeitura, que a gente, eu costumo dizer que a gente está vendo o óbvio, que a gente está no Nordeste, tem muito sol e as contas são altas e que a gente deveria utilizar para quem mais precisa. Nós começamos a discutir, a estudar como é que a gente poderia fazer e colocar energia solar nos nossos conjuntos. Tivemos muitos obstáculos, preconceitos, falta de informação, falta de visão e um dos argumentos era de que se colocasse em um conjunto de baixa renda, as pessoas não cuidariam. O segundo argumento, que eu chamo da falta de informação e de visão, é de que a energia solar era muito cara. E, obviamente, no início é muito cara. Então, o caro era a instalação, não o uso disso aí, não a manutenção, não o que você vai pagar por mês ou por ano. E aí, com o próprio custeio da CEAP, nós resolvemos realmente fazer. E aí nós começamos a fazer essas casas. E aí, se nós tivéssemos escolhido as pessoas, não teria escolhido tão bem. Para a gente foi a experiência dos mais vulneráveis, para poder comprovar que aqueles mais vulneráveis conseguiam manter, conseguiam cuidar. E, portanto, era viável. E começamos a... Para poder a gente provar isso, tinha que demorar um tempo. E aí foi um ano que nós acompanhamos. E, depois desse um ano, nós vimos que a média de economia foi de 60%. E, na medida que for barateando o custo da implantação, a gente vai aumentando as nossas metas. Então, essa hoje é uma das preocupações nossas na habitação popular, é que a casa seja fiável para a pessoa de mais baixa renda. E, para isso, tem que diminuir a conta de luz e tem que diminuir a conta de água.